ai galera como e aí com 12 40 19 bichinho é bem espertinho e tem suporte da bateria mas o rádio é transporte para o celular vamos fazer um teste para ver se o pessoal reclama dele vamos ligar aqui o 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